Marcos Eberlin Algumas semanas após aquele debate de 10 horas Ele foi falar com o monarque Que ainda não tinha fugido para fora do Brasil Ele ficou mais de 3 horas Falando as baboseiras de sempre E eu até hoje só havia feito 2 vídeos dele Aquele que o monarque refuta ele E o que ele fala sobre o leão verano e o pavão daltômico Só que hoje eu quero continuar reagindo as falas dele durante essa conversa Tem uma enciclopédia inteira de memes que ele vai gerar A regra aqui é essa Pegar assuntos imbecis E tentar tirar algum proveito deles Como por exemplo o Marcos Mas antes de tudo desce aí Deixa seu like e se inscreva no canal E vamos continuar Vamos falar do Marcos? Agora vamos falar do Marcos? Que assunto legal hein? Puta merda Salve galera Começamos mais um Monarque Talks Hoje eu estou com o Marcos aqui Olá meus amigos Que é cientista Ele é químico Ele gosta das ideias do criacionismo e tudo mais Ah vai tomar no cu Obrigado por ter vindo aí cara Mais uma vez bater um papo super legal Sobre o assunto mais interessante de todos Todo mundo quer saber de onde veio Se é parente de chimpanzé Tá errado Segundo o Polímata Somos mais parecidos com os gatos Se o T-Rex de fato era vegano não era né? Essa é do T-Rex vegano? É meu amiguinho aqui Tá vendo ele aqui né? Olha que comendo uma folhinha Assunto mais interessante Mais discutido hoje no Brasil Tem um pessoal que monitora aí as redes Falou Marcos olha aí ó O debate aí Criacionismo, evolução, design inteligente Mais comentado nas redes sociais aí na última semana Nossa, teve muita gente Como se quantidade fosse sinônimo de qualidade Foi assunto mais comentado Pelo absurdo mesmo que é achar que o mundo só tem 6 mil anos e que o T-Rex era vegano Mas Sensacional, não é? Eu acho que até no mundo se a gente for querer parar pra pensar Porque olha o quão forte está o debate da Terra Plana E vejam que sensacional O Monarque vai comparar a Terra Plana com o Criacionismo O que vai deixar o Marcos muito incomodado com essa comparação Porque a Terra Plana nada mais é que uma forma de Criacionismo Né? Olha aí eu discordo em você ô Monarque Não É pô Não é, não é Por que não? Pô porque É o design inteligente de Deus A Terra Plana é o design Nossa Caramba Em menos de 2 minutos de podcast o Monarque mete essa Não acredito A Bíblia não fala nada sobre a Terra Plana Isso aí foi um inventário Inventário isso daí O Monarque Não querendo defender a Terra Plana aqui Mas a palavra é descrita em Isaías capítulo 40 no versículo 22 Quando traduzida do hebraico Pode ser interpretado como um círculo E não uma esfera Ou seja Meio que pode ser interpretado como uma Terra Plana sim Mas eu não sou teólogo Então vou deixar essa treta entre os criacionistas e terraplanistas Foda-se É, queriam monetizar no Youtube E fizeram uma Uma excelente Uma excelente É Justificativa Criar uma história muito bem criada Cientificamente E religiosamente Foram procurar versículos na Bíblia Que dariam assim Para quem não estuda muito bem o hebraico Uma Uma possibilidade de interpretar uma Terra Plana E também argumentos físicos Da física Cosmologia Que quem não entende de física e cosmologia Falei Cara Quem não entende de física e cosmologia Ou seja Pessoas como o Marcos e o Berlim Quando eu vi a primeira vez Os argumentos da Terra Plana Monarch Falei Cara A Terra é plana Ou seja O Eberlim entende tanto de física Astronomia e cosmologia Que por um momento Cogitou acreditar que a Terra é plana Que absurdo Que que é isso? Será que eu tô enganado? Será? Aí eu fui ler assim Com um pouco mais de calma Fui ver os argumentos da física Falei Cara Tudo equivocado Isso Tá errado Porra Mas alguém que já é químico Querer cogitar isso E ter que estudar física Já formado no meio acadêmico É de lascar E os versículos da Bíblia Estão extremamente mal interpretados Oh Ele Isaías fala claramente Deus tá assentado sobre o globo A palavra em hebraico é globo Que também pode ser interpretado como círculo E desse jeito eu pareço até um terraplanista falando Não passa isso pra mim moleque Então não é Isso foi uma história muito bem montada Convenceu muitos criacionistas Sim Mas convenceu muitos ateus O presidente da sociedade de terraplanista nos Estados Unidos é criacionista? É ateu monarco Claro Caralho E de onde ele tirou que o presidente da sociedade da terra plana é ateu? Eu pesquisei aqui E nem sequer achei o presidente atual A única coisa que encontrei foi que o último presidente da sociedade de terra plana Morreu há mais de 20 anos E ele ainda era um literalista bíblico Muito provavelmente o Eberlin mentiu na cara dura Aí é uma história que montaram Fez um barulho muito grande Monetizou os canais do YouTube Tem gente que ficou milionário E o observador de fato observa O sol nascendo num extremo e se pondo no outro Verdade Mas não significa Ele não tem nenhuma relação Se a terra é plana ou se a terra é redonda Eu já vi os modelos que eles colocam E a lua e o sol meio que tão dançando uns com os outros E o Marcos Eberlin rir disso E propagar terra jovem E ter rex vegano é sensacional Já que não faz sentido nenhum rir de uma conspiração E continuar acreditando em uma pseudociência tão idiota quanto terra plana Ó Ó maldito homem que confia no homem nas suas terras planas Eu procuro estudar, eu procuro verificar Eu leio a palavra de Deus, a Bíblia Eu vou no hebraico E esse trecho vai se encaixar certinho com esse que eu vou mostrar agora Recentemente o Eberlin e o Jaquetinha estiveram no canal Em defesa da fé cristã E um dos super chatos É exatamente sobre isso que o Eberlin disse Vejam que maravilha de comentário É cara A Bíblia foi escrita por homens Absolutamente não Ela foi redigida Ela não foi escrita Ela foi redigida por homens O homem chegou lá e escreveu Pôs as letrinhas Mas é óbvio É óbvio que a Bíblia teve inspiração sobrenatural Eu respeito sua fé Mas dizer maldito é o homem que confia em outro homem E crer na Bíblia que foi também escrita por homens Soa meio hipócrita Pois você dá a entender que sua fé na Bíblia é diferente Que só sua crença vale E que ela é verdade absoluta Como você sabe que Deus escreveu? Você tem um vídeo de Deus escrevendo a Bíblia? Se não tem um vídeo Então não tem como provar Isso sou eu usando o próprio argumento de vocês contra vocês mesmos Eu tento o máximo possível extrair qual é a verdade da palavra E não tem nada de terra plana na Bíblia A terra é bem redondinha A imensa maioria dos criacionistas já sabiam Como a ciência já sabia desde a antiguidade Pode crer Porque a terra é bem redondinha Então a gente tem que questionar Tem que questionar E a gente que não pode comprar nada como verdade absoluta E tem que sempre estar atualizando à frente os dados Olha, a gente tem que questionar o Big Bang Será que o Big Bang é mais lei do que a lei da gravidade? Será que a evolução darwiniana Naquela sopaça descaldante venenosa? O Big Bang é mais lei do que a lei da gravidade Ninguém além do Eberlin afirmou isso Ele dizer isso demonstra que ele não sabe nada de cosmologia O cara é profissional em criar um espantalho pra bater O mesmo vale pra afirmação que a vida surgiu de uma sopa escaldante O cara mistura hipótese, teoria, lei, tudo no mesmo balaio Isso é desonestidade pura Foda, é foda, velho Nasceu a nossa primeira ameba A ameba primordial Que lenta, gradual e sucessivamente foi evoluindo Até tá nas três amebaks que tão aqui, né? Não tem graça, cara Não tem graça É, esse negócio do Big Bang Já tem até fatos que provam que a teoria tava errada Fatos que provam que a teoria tava errada Treino na universidade O monarque Chegaram assim pra mim e falaram Marcos, a Big Bang é mais lei do que a lei da gravidade Essa pessoa era ninguém menos que Sérgio Sacani Ó, a evolução darwiniana é um fato Tanto que eu me tornei um evolucionista ateísta Eu botei Deus pra guiar esses processos, olha só Achava que Deus tinha guiado o Big Bang Deus tinha guiado a evolução Aquele compromisso totalmente insano, né? Colocar um Deus que pode fazer tudo pronto pelo poder exclusivo e único da sua palavra Pra guiar processos, né? Aham Mas acreditei piamente, monarque, na evolução, no Big Bang E por 40 anos da minha vida acadêmica eu fui um evolucionista Quando ele disse 40 anos, eu não acreditei Mas eu vi aqui, e o Heberlin tem 64 anos Eu jurava que ele tava antes da metade dos 55 É coisa da vida mesmo Eu fui um Big Banguista Achava que o Big Bang era um modelo Eu dava aula sobre o Big Bang Eu dava aula sobre a evolução Pera, professores de química dão aula sobre Big Bang e evolução Essa informação pra mim é nova Eu sou novabeta Você sabe a teoria de caba-rabo A suposta teoria Não, olha, nem tanto Quando eu acreditava na teoria, eu não estudava teoria Olha só Quando você acredita numa teoria, você não estuda na teoria Quando eu passei a duvidar do Big Bang Aí que eu fui estudar o Big Bang Quando eu passei a estudar a evolução Aí que eu fui estudar a fundo a evolução E ele deve ter ido estudar isso lá em Ratanaba Porque eu nunca vi alguém falar tanta besteira Sobre algo que diz ter estudado Caralho Não vim gasosa, expansão contra o nada Eu brinco, né, monarque E meu Deus, ele tá novamente querendo dizer Que as estrelas não se formam pela gravidade Já que ele não acredita nisso Simplesmente patético O gás escapa, né Você abre E escapa facinho Gente, gás se propaga contra nada Ele não se aglomera pra formar estrela Som do gás escapando Puta vida É verdade Aí o pessoal falou assim Não, tá faltando matéria Tá faltando gravidade Aí cria matéria escura, né E na cabeça dele inventaram a matéria escura O cara não tem base nenhuma pra afirmar isso E depois fica reclamando de ser chamado de negacionista Depois as galáxias estão se separando E a energia escura Que é uma carta coringa Porque é uma energia que existe Mas ninguém sabe exatamente nada sobre ela Eu falo que são saci e pererês da ciência, monarque Pode crer É, a gente sabe que existe Não existe Mas ninguém nunca viu, né O cara fala todo tipo de desinformação Sem comprovação nenhuma E vem dizer em saci e pererê da ciência Só pode ser piada Eu tava nos Estados Unidos esses dias O ET de Varginha Diz que fizeram um documento Um documentário, né Do ET de Varginha O monarque E que tá todo mundo acreditando no ET de Varginha Agora lá nos Estados Unidos Eu falei O Sacani outro dia no debate Falou assim Não, Marcos Então para anunciar Inanás os ETs Só que não, cara E do nada ele começa a falar de ET de Varginha E ainda cita o Sacani Dando a entender que o Sacani acredita em alienígenas E o Eberlin não deve saber Mas o Sacani deve ser o cara mais cético do mundo Quando se trata de alienígenas Pode aparecer um ET na frente dele Que ele ainda vai inventar uma outra explicação Caralho Não acredito em ET de Varginha Não compro essas histórias E eu não compro a história do Big Bang Não compro a história da evolução Porque eu fui estudar Não compro a história do Big Bang 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 Não compro a história do Big Bang